Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o fragmento de cubo. Acabou de chegar a opção aí de você poder tá trocando 100 fragmentos por um cubo mágico e eu vou tá mostrando algumas maneiras de você tá conseguindo esse item. Por enquanto a gente tem a maneira do passo, você deve ter visto ontem, que chegou aí a opção que quando você chegar a 170 emblemas do passo, você tá ganhando aí 10 fragmentos de cubo. Essa é a primeira opção, provavelmente você já tenha visto, mas a gente não vai ter só essa opção, a gente vai ter vários durante essa temporada. E outra opção que a gente vai ter também é a questão do social yale. Vai tá chegando, chegou hoje, a opção de no social yale você tá conseguindo aí um fragmento de cubo a cada girada. Você pode tá conseguindo mais se você fizer uma girada de 10, por exemplo. Então isso aí é uma opção bem interessante. E no decorrer da temporada a gente vai ter alguns eventos, algumas caixas, que também vão tá dando pra nesses fragmentos pra no final a gente tá conseguindo aí juntar 100 e trocar pelo cubo mágico. Acho que é o grande prêmio aí, que é o grande evento aí dessa temporada. Mas se você gostou deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu, valeu!